Nós já instauramos um procedimento aqui, já iniciamos uma investigação que vai abranger tanto a parte criminal como a parte cível. Nessa parte cível, nós vamos verificar essa questão da falta de segurança no local, que, na verdade, já é um fato meio antigo, porque a EBSER, que é a empresa que é a administração hospital da UFO, ela assumiu um grande hospital sem ter muita experiência para isso. Então, boa parte do serviço que tinha de segurança, que havia lá no local, ela terceirizou e me parece que essa terceirização é um fato normal hoje em dia, mas não foi uma terceirização bem feita, ou seja, contratou profissionais que não têm boas experiências nessa área de segurança. E isso realmente tem colocado em risco a situação, não só de pacientes, mas também de funcionários que trabalham lá no hospital, de médicos, de estudantes. Doutor Cleber, o pai conversando com a nossa equipe, o pai da criança que foi raptada, ele falou algo que me deixou com isso na cabeça. Ele falou assim, poxa, quando eu vou visitar a minha esposa aqui no hospital, ou alguém da família, eu tenho tanta coisa para assinar, há tanto protocolo para respeitar, há tantas regras, e como que alguém, no pronto-socorro, consegue tranquilamente passar por essas barreiras de segurança com um simples crachá, um jaleco? São questionamentos que precisam ser apurados a partir de agora, não é, doutor? A falha ocorreu. Lá tem vigilância 24 horas, houve uma falha. Isso precisa ser bem apurado e será bem apurado. A questão criminal, por exemplo, a Polícia Federal vai assumir essa investigação, porque houve uma lesão ao interesse da União, e várias pessoas ficam em uma situação de total insegurança ali. Agora, o Ministério Público vai apurar essa falha e verificar o que está acontecendo, o que pode ser feito para melhorar. O Ministério Público Federal, em relação ao Hospital de Clínicas, vem acompanhando diversas questões. Nós tivemos recentemente a questão do setor de oncologia, que estava fechado, e depois de um acompanhamento, de uma fiscalização, percebeu que o local estava pronto, esperando realmente para atender diversas pessoas, e isso não estava acontecendo. E outras questões também que o Ministério Público Federal vem acompanhando, principalmente com a EBSER, que está à frente do hospital. O senhor acha que, com a EBSER, com as reformas que estão acontecendo, isso tem deixado até mesmo o sistema de segurança mais vulnerável? É difícil a gente ter segurança em relação ao atendimento à população, e até mesmo a estrutura dessa unidade aqui na nossa cidade? A FAEPO era a entidade que administrava o hospital anteriormente, e com um número bem menor de funcionários, e fazia mais procedimentos médicos no hospital. A EBSER assumiu, ela tem o dobro dos funcionários que tinha a FAEPO, só que a prestação caiu praticamente pela metade. Então, existe uma falha grande aí, que nós já constatamos, estamos tentando resolver isso. A questão que você mencionou, do setor de oncologia, houve uma recusa por parte da EBSER de assumir esse setor, lá tem cinco salas cirúrgicas prontas para funcionar. Tentamos, de forma administrativa, fazer um acordo com a EBSER, não conseguimos, tivemos que ingressar com uma ação civil pública, e só a partir de uma decisão judicial é que esse setor irá funcionar com duas salas, na verdade, com três salas, uma sala para grande cirurgia e duas para pequena cirurgia. Isso só é razão de uma ação proposta na Justiça Federal. E, mesmo assim, a EBSER se recusou, até a presente dada, cumprir essa decisão. Então, nós temos uma falha por parte da EBSER, num tocante a assumir, de forma efetiva, todas as obrigações que ela afirmou com a Prefeitura de Uberlândia e com o Ministério da Saúde. Existe um contrato de metas, esse contrato de metas não está sendo cumprido. Boa parte dos recursos do teto do município de Uberlândia vão diretamente para a EBSER, vão diretamente para a EBSER. E esse dia é do teto, só que a EBSER não cumpre esse contrato, não presta o volume de serviços que foram contratados. No ano passado, cerca de 650 cirurgias na área de Oncologia foram feitas. Se as cinco salas estivessem funcionando, nós teríamos duas, três mil cirurgias por ano. Então, é lamentável. Você vê, houve um aumento do número de funcionários, mas a prestação de serviços diminuiu. E uma situação também que vem prejudicando a parte acadêmica é que os professores também não estão conseguindo levar os seus alunos para dentro do hospital e ministrar aulas e dar seguimento, por exemplo, em uma residência médica. Vou te dar mais um exemplo aqui. Tinha um médico, que era do quadro, do estatutário, era o único que fazia cirurgia neuropediática. Único. Ele se aposentou, na verdade, houve uma aposentação compulsória, e até hoje não foi contratado nenhum profissional. Então, criança que precisa de cirurgia na área de neurologia não consegue operar aqui. Então, a família tem que se virar e procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública da União, do Estado, para entrar com uma ação para levar para um local onde poderia ser operada essa criança. Sendo que aqui tem toda a estrutura e falta esse profissional. Exatamente. Essa situação já tem mais de um ano. A questão do anestesista, por exemplo, é grave. Não tem profissionais. E já contratar duas empresas, mesmo assim, várias cirurgias são suspensas mensalmente. Muitos pacientes têm o transtorno de ficarem lá em dieta zero, aguardando a cirurgia por semanas e até por meses. Tendo hospital, e a cirurgia não é realizada porque é desmarcada, por qualquer motivo. Normalmente, esse motivo é não ter o anestesista. Agora, voltando à questão da segurança, doutor Kleber, e que mostra, evidentemente, o que vem acontecendo em relação à EBC com a administração do hospital. A partir do momento que é ingressada uma ação por parte do Ministério Público Federal, o que pode acontecer no quesito segurança de uma unidade como essa? Veja bem, eu não posso falar que nós vamos ingressar com uma ação civil pública neste momento. vai ser estourada uma investigação, isso vai ser apurado, e vamos tentar levantar quais são as falhas. E talvez a gente consiga, com a EBCER, um canal para tentar firmar um acordo e tentar resolver isso sem ter que ingressar com uma ação civil pública. Que intensa necessidade. Mas o que pode acontecer nesse acordo é para que eles melhorem realmente o atendimento à população, reforce a segurança, ou que um treinamento melhor seja feito? Exatamente. Nós vamos fazer os levantamentos, tentar verificar onde estão as falhas e vamos tentar corrigir isso. Se a gente não conseguir, evidentemente, de forma amigável, vamos ter que entrar novamente com mais uma ação civil pública contra a EBCER. E em relação à família? Existe alguma forma dessa família ser indenizada? Aconteceu alguma coisa em relação a essa família depois de tudo que eles passaram? Principalmente numa instituição federal? Olha, houve uma falha administrativa. Então, a família precisa procurar um advogado. Se não tiver condições de contratar um advogado, deve procurar a Defensoria Pública da União e ingressar com uma ação, se for o caso, contra a EBCER ou talvez também contra a UFU. Bom, doutor Kleber, muito obrigado por dar esses esclarecimentos e, evidentemente, que essa novela continua, novas informações serão repassadas até para melhorar o atendimento à nossa população. Mas, para finalizar, em relação a ações civis públicas envolvendo a UFU, o senhor consegue até lembrar quantas foram feitas, principalmente quando a gente fala da unidade hospitalar? Olha, foram centenas de ações. Eu costumo dizer que esse contrato de metas que foi firmado pela Prefeitura de Uberlândia com o Ministério da Saúde e com a EBCER, esse contrato não atende os interesses da população de Uberlândia. Cerca de 7, 8 milhões de recursos todos os meses são repassados do teto do município para a EBCER. é um valor fixo e ela nem é obrigada a prestar conta desse serviço. Então, eu prefiro que a UFU se torne realmente uma mera prestadora e só receba pelo serviço que realmente prestou. O contrato de metas, não, ele tem uma parte que é fixa, que ela recebe todos os meses, em torno desses 8 milhões, envolve a questão até de atendimento básico e média complexidade, mas tem um valor que é da alta complexidade que é mediante a conta prestação. O prestou o serviço, é feito o pagamento, é autorizado o pagamento. Eu acredito que esse contrato precisa ser revisto e, na verdade, a UFU só receber pelo serviço que realmente prestou. E esse recurso fica com o município e o município contratar esse serviço no setor privado, porque nós temos filas para tudo que se imaginar aqui. Acreditamos que hoje tem mais de 5 mil pessoas, por exemplo, aguardando uma cirurgia, algum tipo de procedimento na área de oncologia. Na área de otorrinolaringologia, por exemplo, tem mais de 5 mil pessoas, inclusive crianças, esperando. Então, a UFU, como o maior prestador, ela realmente é o maior prestador, mas ela poderia prestar mais serviços. Cirurgia de retina na UFU. São feitas oito cirurgias, em média, por semana. Olha, um prestador poderia, no setor privado, poderia fazer 20, 30 por dia. Se não for mais. Ou talvez mais. Eu já tive, já fui procurado por alguns diretores de hospitais e falaram, nós podemos fazer 80 procedimentos por dia. Então, por que a UFU só faz oito por semana? Aquilo que eu falei, a FAEP com o menor número de funcionários prestava um serviço superior ao que a EBSER presta hoje, com um número maior de funcionários. Então, essa questão precisa ser revista. O gestor municipal de Uberlândia tem que avaliar se esse contrato de metas realmente atende o interesse do município de Uberlândia, se atende o interesse da população de Uberlândia. Eu entendo que não, não atende. A partir do momento que você tem fila de espera para tudo, para vários tipos de procedimentos, tem um problema, esse problema é sério e é grave. Hoje, os pacientes cardiológicos, por exemplo, são operados só na urgência e emergência. Então, é triste. Então, a pessoa que está aguardando uma cirurgia cardiológica em casa, ela fica ali praticamente esquecida. Esperando. Esperando. Ter um ataque cardíaco, literalmente, para acontecer um processo. Então, quem é que está sendo operado nessa área em Uberlândia? Quando ele entra em situação de urgência e emergência. Aí ele entra numa verdadeira roleta russa. Ele entra para viver ou para morrer. Então, isso tem que ser mudado. Paciente que aguarda, por exemplo, a realização de um cateterismo para definir o que ele tem, se ele vai ter que fazer uma angioplastia, se ele vai ter que colocar estentes, ou se ele vai ter que fazer uma cirurgia aberta. Esses pacientes aguardam o tempo indeterminado em casa. Normalmente, ele passa mal, o CIAT só corre em casa, leva para um uai e ele fica na uai. Até eles definem qual é o problema. Demora muito tempo, perde essa janela de atendimento, quando esse paciente é encaminhado para uma unidade para ser tratado e operado, se for o caso, fazer um cateterismo de urgência. Doutor Kleber, muito obrigado por receber a equipe do Balanço Geral aqui, nesse dia triste, difícil, nessa cobertura especial que nós estamos fazendo depois do rapto dessa criança no Hospital de Clínicas, que é referência não só para a Uberlândia, mas principalmente também a nossa região. A gente segue acompanhando o trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público Federal e a investigação que está sendo aberta juntamente com a Polícia Federal a partir de agora e o Ministério Público. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com outras informações. Até já. o Ministério Público Federal